E neste momento, nós teremos, para prestar homenagem a todos os professores, uma linda canção com a nossa cantora, a Morgana. O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ao filho de Davi, ele me expulgou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo me cercou, o amor de um amor, o mar obedeceu. Não tento mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu cantarei, e o inimigo andará. Não tento mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu cantarei, e o inimigo socorrerá. Não tento mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ao filho de Davi, ele me expulgou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo me cercou e quis me afogar, o amor de um amor, 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 o amor de um amor. O vento ele acalmou, o amor de um amor, 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 o amor serás atingido se o vento sobrar sobre a tua vida sempre o nome de Jesus e ele te socorrerá e o que ele vai e o que ele vai Jesus te casaré se o vento me cercar ou se o vento sobrar seu momento amarei e ele te socorrerá e essa foi a sejela homenagem do oitavo pedido de direito e uma salve de palmas né gente nos damos feliz professora que bom gente muito obrigada vocês podem internar os seus assentos e nós também quero abrá-se da cantora ó também quero enquanto pode ficar por favor me espera um abraço da cantora é espera a festa é líssima lindíssima né gente emocionada e no final tem mais dança